Especiais muito duras, calor muito intenso, tempo muito apertado entre as especiais, a gente quase não conseguiu chegar a tempo na segunda. Super Prime, piso está muito liso, também o tempo de fazer só o levantamento no saldo, ficou muito difícil de fazer um bom levantamento para o Super Prime, como para as outras especiais também. Tem que vir com cautela, porque não se pode jogar fora todo o trabalho de hoje, num Super Prime, fazendo show aqui, uma especialzinha de 7 quilômetros. Vamos ver, a gente vai vir andando forte, mas com bastante cautela para não botar fora todo o trabalho de hoje.